CAPÍTULO 206 TÉCNICA DE CONTROLE DA MENTE Zaufeng circulou seu poder da linhagem e usando o manto das sombras como cobertura, ele se fundiu com a noite. Neste instante, ele mesclou as compreensões que ele ganhou da herança relâmpago em sua habilidade de movimento e sua velocidade, em seguida, excedeu alguns do sexto céu do reino ascensionado. Velocidade, invisibilidade e controle absoluto da área com seu olho esquerdo. Quando os três foram combinados, Zaufeng teve a confiança de que poderia ferir um cultivador no sétimo céu do reino ascensionado. No entanto, Zaufeng descobriu que não importa o quanto ele tentasse se esconder, a figura encapuzada atrás dele sempre seria capaz de alcançá-lo. Ele sentiu que isso tinha algo a ver com a coisa presa nele. O esqueleto tinha usado algum truque estranho nele, o que deixou Zaufeng se sentindo impotente. Ele não era muito hábil em termos de energia mental e era óbvio que era impossível quebrar a habilidade do oponente em um curto espaço de tempo. Parece que fugir é impossível. Zaufeng não perdeu a calma e rapidamente analisou a situação. Através de seus pensamentos, Zaufeng de repente percebeu que ele tinha a capacidade de matar a figura encapuzada. Em primeiro lugar, a figura encapuzada tinha sido ferida pelo velho do reino espiritual verdadeiro anteriormente. Em segundo lugar, Zaufeng tinha uma forte resistência contra ataques de energia mental. Em terceiro lugar, a figura encapuzada não parecia ser muito boa em combate corpo a corpo. O forte da figura encapuzada era a energia mental, não o combate próximo. Na batalha anterior, ele tinha ficado muito longe e ele não se atreveu a se aproximar. Só Zaufeng foi capaz de analisar esta ação em tal situação desesperadora e fazer uma escolha ao mesmo tempo. Se fosse alguém que enfrentasse a figura encapuzada no sétimo céu do reino ascensionado, provavelmente nem sequer teria ideia de resistir. Logo depois, Zaufeng tinha um plano. Ele desacelerou de propósito, como se estivesse cansado. Seu cultivo estava apenas no quarto céu, afinal, e ele não seria capaz de continuar a um ritmo tão rápido. Quando a figura encapuzada estava dentro de 10 metros, o manto nas costas de Zaufeng se virou de repente e apareceram várias figuras. Relâmpagos pareciam brilhar no ar enquanto a velocidade de Zaufeng explodiu de repente na figura encapuzada que se aproximava. O último já o estava perseguindo e, como os dois estavam agora avançando um ao outro, a velocidade deles de aproximação até ultrapassou aqueles no sétimo céu do reino ascensionado. A mudança repentina surpreendeu a figura encapuzada. Ele não pensou que o oponente estaria disposto lutar com ele em tal situação. Chua Zaufeng fez um ataque rápido enquanto seu poder de linhagem e força verdadeira se condensaram ao máximo. O som do trovão também podia ser ouvido. Este foi o ataque mais forte de Zaufeng, mesmo aqueles no sexto céu do reino ascensionado poderiam ser feridos ou até mesmo mortos por ele. No entanto, a figura encapuzada não mostrou nenhum sinal de pânico. Pelo contrário, um sorriso sarcástico apareceu em seu rosto enquanto seus olhos azuis irradiavam uma onda de energia mental. Ha ha ha, ataques físicos podem ser rápidos, mas é mais rápido do que energia mental. A figura de Zaufeng congelou, a apenas um metro da figura encapuzada. Ele sentiu uma energia mental erodindo entrar em sua mente. Quando a consciência estava em caos, como eles poderiam controlar seu corpo? Zaufeng cerrou os dentes e ativou completamente o olho esquerdo para resistir. Esse cara tem uma quantidade tão grande de energia mental em seu corpo e ele pode resistir a quase qualquer ataque de energia mental daqueles abaixo do reino espiritual verdadeiro. A figura encapuzada ficou ainda mais surpresa. Só ele sabia o quão aterrorizante era sua energia mental. Mesmo aqueles no sétimo céu do reino ascensionado não seriam capazes de bloqueá-lo. Na batalha anterior, ele poderia até mesmo interromper e perturbar uma pessoa do reino espiritual verdadeiro. HMPH Este pirralho é apenas alguém que foi abençoado pelos céus. Se ele seguisse o caminho da energia mental, eu mesmo, que tenho uma linhagem única, seria facilmente superado por ele. Surpresa apareceu no coração da figura encapuzada enquanto a sua intenção assassina se tornou mais forte. Tal gênio nas artes de energia mental deve ser morto. Era óbvio que a figura encapuzada estava atordoada pelo talento de Zaufeng. Tal quantidade pura e grande de energia mental significava que ele tinha quase resiliência completa contra ilusões e ataques do mesmo. Qualquer um treinando no caminho da energia mental sentiria ciúmes e tentaria matá-lo. Essas pessoas eram seus inimigos. A energia mental que vinha da figura encapuzada tornou-se mais forte. Zaufeng sentiu que sua consciência estava prestes a se quebrar. Neste momento, ele furiosamente circulou seu olho esquerdo e ele escondeu sua consciência na dimensão do olho esquerdo. A energia mental que flui do ataque da figura encapuzada também entrou na dimensão do olho esquerdo. Vem! A luz azul na dimensão girou rapidamente e uma indescritível força de sucção apareceu. Ah! Merda! Isso é! A figura encapuzada estava aterrorizada e sentiu que sua consciência, bem como sua energia mental, estavam sendo afastadas. Sua energia mental estava sendo drenada tão rapidamente e sua alma estava quase sendo sugada. Ah! A figura encapuzada tentou resistir, mas nada podia ser feito. Por fim, cerrou os dentes e enfrentou a possibilidade de reação, quebrou uma parte de sua energia mental para quebrar a força de sucção. Bem naquele instante, algo inesperado aconteceu. S-H-H-H-H-H-H A figura encapuzada sentiu dor em seu pescoço e com um jato de sangue e um grito, caiu no chão com um ploob, morto. Sua garganta tinha sido perfurada e havia agora um pequeno buraco com sangue nela. Miau! Miau! O pequeno gato ladrão correu para cima e para baixo na figura encapuzada e deu às ao Feng uma expressão presunçosa. Ele enxugou o suor frio. Ele não esperava que o gato atacasse a figura encapuzada em um momento tão crítico. O pequeno gato ladrão era mais ágil e inteligente do que pensava. Oh! O que está fazendo? Zaufeng percebeu que o gato estava limpando os despojos de guerra. Debaixo do capuz havia o rosto de um jovem, pálido, sem vestígios de sangue. Ainda tinha sinais de relutância e medo. Em apenas alguns segundos depois, o pequeno gato ladrão tirou tudo de valor da figura encapuzada até mesmo suas calças estavam quase arrancadas. Zaufeng ficou lá boquiaberto. Um monte de pedras de cristal primordial de qualidade baixa foi tomado pelo pequeno gato ladrão e foram engolidos um de cada vez. Zaufeng e o gato já tinham feito um acordo. O gato não comeria os itens dentro de sua pulseira interespacial, mas agora o gato estava comendo os despojos da guerra e Zaufeng estava impotente. O pequeno gato apontou as garras e fez um gesto em direção de Zaufeng. Okok, meio a meio. Zaufeng entendeu o seu significado. O gato era ainda mais liso do que uma raposa e um avarento. Logo, os dois dividiram as recompensas. Havia um velho livro prateado e várias habilidades. Técnica controle da mente, uma habilidade de energia mental do santuário antigo. Usado para controlar as pessoas. Quando treinados para o nível mais alto, é possível controlar inúmeros seres entre os céus e a terra. Zaufeng sentiu uma grande quantidade de fluxo de informação através de sua mente. Sem qualquer hesitação, ele digitalizou a informação em seu olho esquerdo, mas as outras habilidades não eram tão profundas como a técnica de controle da mente. Zaufeng estava muito feliz e ele finalmente tinha encontrado algo que ele poderia usar com sua energia mental. Apenas neste momento, Zaufeng pareceu sentir algo dentro do antigo templo, e o brilho de uma figura. Chua! Sem hesitar, o manto em suas costas se endireitou e ele se fundiu na noite. Logo depois, o protetor dos cadáveres de sangue assim como alguns de seus seguidores tinha chegado. Levem o cadáver de volta. Deixe o pirralho comigo. O protetor dos cadáveres de sangue avançou na direção que Zaufeng escapou, mas por estar gravemente ferido e não estar familiarizado com a marca fantasma, logo perdeu a trilha de Zaufeng. Dentro do templo. Líder da divisão, estou bastante familiarizado com a aura daquele pirralho. Ele é um discípulo do clã Lua Quebrada e ele parece ter uma linhagem antiga muito pura. O protetor dos cadáveres de sangue disse respectivamente. Não só uma linhagem antiga. Seu talento em energia mental é dez vezes melhor que a de Vuiu. O esqueleto disse fracamente. Como isso é possível? Exclamou o protetor dos cadáveres de sangue, incrédulo. Vuiu era um gênio daqueles que nascem a cada cem anos. Se a nossa divisão do silêncio sombrio tivesse gênios como ele, como nossa sagrada religião não poderia nascer. Felizmente, a marca fantasma não desaparecerá em menos de três anos. A voz do esqueleto continha expectativa e excitação. Líder da divisão, esse garoto não se unirá facilmente à nossa sagrada religião. Eu lhe dei um convite na última vez, mas fui enganado por ele. Pensando no que aconteceu na última vez, o protetor dos cadáveres de sangue se sentiu zangado. Quando há lucro suficiente, tudo é possível. O brilho de luz vermelho finalmente se esvaiu do buraco dos olhos do esqueleto, saiam imediatamente deste lugar e vá para o país dragão de ferro para se encontrar com as outras duas divisões. Os treze países daqui não são importantes. Três dias depois. Escondido em um ninho de pássaro dentro da floresta nuvem do céu. Miau! Miau! O pequeno gato ladrão pulou alegremente ao redor dos galhos e brincou com sua moeda antiga. Zaufeng abriu os olhos e um lampejo de energia mental apareceu e desapareceu. Se alguém prestasse atenção suficiente, eles perceberiam que sua aura se tornará ainda mais estranha. Nos últimos dias, Zaufeng vinha ganhando esclarecimento com as notas e habilidades que a figura encapuzada tinha. Ele agora sabia mais sobre energia mental e só agora ele sabia o quão poderosa era a fonte de energia mental em seu olho esquerdo. Mas embora a fonte fosse grande, Zaufeng só poderia usar uma pequena parte dela pois a maior parte estava selada. Somente em pontos críticos ele a ativaria. No entanto, mesmo assim, o talento de Zaufeng em energia mental era supremo. Seng! Só neste momento, uma figura apareceu do lado oposto. Foi nesse momento que a moeda aterrissou na pata do pequeno gato ladrão. Ou? Zaufeng ficou concentrado e viu que a figura era o velho de barba branca. H.M.P.H. Zaufeng pousou em uma árvore diretamente na frente. Ah! É você, o velho de barba branca entrou em pânico. Ajoelhe-se! Zaufeng enviou a única palavra com sua energia mental. Instantaneamente, o vento perto parecia congelar. Somente os cabelos e o manto de Zaufeng flutuarão. O velho de barba branca sentiu uma grande onda de energia mental entrando sua mente e ele imediatamente perdeu a consciência. Tudo o que ele fez em seguida foi baseado no instinto. Você vai responder ao que eu pedir. Zaufeng olhou para baixo e disse como se ele fosse o dono do mundo. Sim? O velho de barba branca estava cheio de respeito como se estivesse ajoelhado diante de um imperador. Neste momento, sua consciência tinha sido controlada por Zaufeng. Mesmo se lhe dissesse para cometer suicídio, ele faria isso sem hesitação. O velho de barba branca estava cheio de barba branca, ele faria isso sem hesitação. Tchau. 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 Tchau.